Se você está procurando por jogos rápidos de se platinar na PS Plus Extra, você vê o lugar certo. Pensando em te ajudar a fazer aquele famoso boost da conta com jogos de boa qualidade, a gente preparou aqui essa super lista com 11 jogos que valem a jogada e, claro, com um 100% que é bem rápido de ser obtido. Como nem todo mundo tem 100, 150 horas para fazer 100% em RPGs como Baldur's Gate e Assassin's Creed Valhalla, esse vídeo vai te ajudar a pegar alguns níveis na sua conta de maneira mais rápida. Mas vamos para aqui de enrolação e vamos para a lista. O primeiro jogo é o Deliver Us The Moon. É um game que a platina leva cerca de 3 horas, claro, você usa o guia, e ele foi desenvolvido pela Kelken Interactive. Deliver Us The Moon nos coloca no papel de um astronauta que é enviado a uma missão crucial para evitar que a humanidade entre em extinção após os recursos da Terra terem se esgotado. É um bot aí, né? Bem realista. A platina é bem tranquila pedindo que o jogador realize ações específicas em determinados pontos da história. Como o jogo tem um recurso de seleção de capítulo, nenhum troféu é perdível, então... Dá uma lida no guia e joga na paz e depois pode voltar pegando tudo. No segundo jogo da lista nós temos Lake, que também é um outro game que pode ser platinado em até 3 horas. Desenvolvido pelo estúdio Gameos, Lake conta a história de Meredith Weiss. Ela é uma desenvolvedora de software que decide ficar duas semanas na sua cidade natal, chamada de Providence Oaks. Mas logo no começo da história temos ali uma intercorrência e Meredith acaba tendo que assumir o papel de entregadora dos correios da cidade, né? Era uma função que era feita pelo seu pai. A platina pode ser obtida em 3 horas e os troféus são bem diretos ao ponto, né? A gente só precisa ficar ligado aí em uma quantidade sinistra de troféus que são perdíveis. Então é bom dar uma olhada no guia antes de começar essa platina. Em seguida na lista nós temos Dodgeball Academy. É um jogo brasileiro feito pelo estúdio Pocket Trap. O game ele mescla elementos de RPG com queimada ou baleado, né? Aqui na Bahia a gente chama de baleado, mas eu entendo que em alguns lugares do Brasil chamam de queimada. A aventura ela é bem irreverente, é bem direta ao ponto. A história ela é dividida em dias, são 8 dias no total. E por isso alguns troféus eles se tornam perdíveis. O jogo ele tem um menu de acessibilidade onde podemos controlar a quantidade de dano causado e a quantidade de dano recebido. Ou seja, ele tem um modo imortal aí que facilita muito na platina. As missões secundárias, né? Como ter essa divisão em dias, elas são perdíveis. Não tem como a gente voltar um dia depois que a gente dorme. Então é bom ficar atento a elas. Mas a platina é muito direta ao ponto. É bem difícil perder as coisas. A gente só precisa ficar ligado aí em abrir os baús que tem armaduras e concluir todas as missões secundárias. Tem um troféu também logo no começo do jogo onde a gente precisa derrotar Boris. Que aí é um dos primeiros chefões, digamos assim. E precisa derrotar ele sem morrer. Mas com esse macetezinho aí do menu de acessibilidade, é um troféu bem tranquilo de ser obtido. Em quarto lugar na lista nós temos The Archerscape. É um jogo que eu gosto bastante. Ele foi desenvolvido pela Beethoven and Dinosaur. E foi publicado pela Anapuna Interactive. Que aí é a minha publisher favorita no quesito indies. A história do jogo é centrada em um rapaz chamado Francis. É um jovem que tem uma habilidade enorme com guitarras. E ele parte uma jornada mirabolante para definir o seu próprio futuro. Eu vou deixar assim porque o jogo é muito focado em narrativa. E é um jogo curto, né? Um 100% leva aí um pouco menos de 3 horas. E a platina é muito direta ao ponto. É um jogo narrativo que dá basicamente concluir a história e realizar ações específicas em certos momentos. Dá uma olhadinha no guia para ficar atento no que fazer e onde. E é sucesso. É uma platina que vale muito a pena ser feita. No quinto lugar da nossa lista, nós temos o DC League of Super Pets. É o jogo da Volt Ride Games. Que tem uma polícia que transporta... E pesa os cinemas. A gente pesa um cantinho de cinemas e desenhos para muitos dos games. É... O DC League of Super Pets. É um jogo muito direto ao ponto também. A final é destinado para crianças. E se você tem um filho ou filho, é um jogo legal de jogar com ele. E é basicamente só zerar e melhorar todas as habilidades. É uma platina tranquilíssima. O trofé mais difícil é o de concluir uma missão sem destruir nenhum LexBot. Os LexBot são os inimigos do jogo. Então você vai fazer esse trofé aí na primeira missão que é mais simples. Tenho ainda um pouquinho de treino. Aqui vamos! O seu personagem pode bater, né? Se esbarrar em um LexBot e acabar sendo destruído. Mas é tranquilíssima. Tem um platina que leva 3 horas para ser feita também. No sexto lugar da nossa lista, nós temos Thales Lines. Outro jogo aí publicado pela Annapurna Interactive. Thales Lines, ele atravessa a linha do que é um jogo, né? Ele é meio que um filme interativo onde nós temos escolhas. Ele conta a história de um agente do FBI que estava investigando um grupo suspeito de planejar ataques terroristas. A gente vai assistindo vídeos em diversas pastas para tentar montar a história. A lista também é diretíssima ao ponto. O único troféu meio chatinho de ser feito é um troféu que envolve um minigame de paciência. Porque esse minigame, ele tem um pouquinho aí de envolvimento de sorte. Mas é bem tranquilo. No final das contas, é uma platina que leva uma hora para ser feita usando um guia. No sexto lugar da nossa lista, nós temos Minute. É um jogo aí publicado pela Devolver. Ele foi criado por apenas quatro pessoas e ele tem uma proposta assim muito inusitada. Como o nome indica, né? Minute. Que tem assim essa alusão da palavra minuto em inglês. Cada vida do personagem dura 60 segundos. E aí esse detalhe, ele gera um mecanismo bem original. Onde a gente precisa planejar bem as ações que o nosso personagem vai realizar, né? A gente meio que determina o que ele vai fazer dentro de um minuto inteiro. A platina de jogo é um pouco complexa para se fazer sem um guia. Então eu recomendo que você jogue ele como guia para saber o que fazer. Porque a platina exige muitas ações específicas. E como tem toda essa questão do planejamento da vida. É bem difícil você fazê-la sem um guia. Sem um guia vai demorar pelo menos umas 10 horas. Então, para poupar tempo, eu recomendo que você olhe o guia. E o oitavo lugar da nossa lista, nós temos What Remains of Edith Finch. É um jogo, galera, que já estava disponível no PS4. E não tinha platina. Ele só era um 100%. Contudo, a versão de Playstation 5 trouxe platina para o game. E também é publicado pela Ana Punto. Então, assim, o plano está incrível. O jogo conta a Terri e a história da família Finch. É um clã que foi amaldiçoado. E em cada geração, apenas um membro da família sobrevive. A platina do jogo é tranquila de ser obtida. E ela demanda apenas que o jogador conclua a história. E faça ações específicas em determinados pontos. Então, com o guia, uma platina bem tranquilinha. Duas horinhas para ser feita. Então, em uma tarde, você consegue terminar ela. E é um jogo que tem uma história muito boa. Então, eu recomendo que preste atenção aí nesse aspecto narrativo. Porque vale a pena jogar What Remains of Edith Finch. E no lugar, nós temos aí The Gardens Between. É um jogo que é muito mais focado na resolução de puzzles. E ele conta a história através de recursos visuais. A gente... Temos aí dois irmãos na história do jogo. Se chamam Arena e Friend. E o jogo meio que conta as experiências que eles compartilharam durante a infância. Tudo isso através de recursos visuais que acontecem no jardim das crianças. O level design do jogo é bem engenhoso. E os puzzles são criativos, mas não exigem muito do jogador. A platina demanda que a gente conclua a história e faça reações específicas em determinados estágios. É uma platina que é tranquila de ser obtida sem guia. Mas o guia vai, obviamente, agilizar muito o seu supercurso na sua jornada. Ela leva aí duas horinhas para ser obtida como guia. Então, eu recomendo que você vá fundo dela. Em décimo lugar da nossa lista, nós temos o jogo Call of the Seer. Ele conta a história de Nora. É uma mulher bem corajosa que decidiu ir até uma ilha do Pacífico em busca de seu marido. No marido de Nora, ele acabou partindo a expedição e desapareceu misteriosamente. Harry, que é o nome desse marido de Nora. Ele foi para a expedição para buscar uma cura para uma doença misteriosa que afeta a família de Nora. Então, assim, o plot do jogo é muito interessante. E a platina é muito direta também. O ponto, ela leva três horas para ser obtida usando o guia, obviamente. O jogo é completamente focado na narrativa. A gente tem um puzzle aqui e ali. Mas, no geral, o foco na narrativa. Ele demora que a gente conclua a história e faça ações específicas em determinados trechos do game. Ele é um jogo em primeira pessoa. Então, a recomendação é que você use o guia caso você queira agilizar a sua platina. Caso contrário, não é uma platina assim que é muito difícil de ser obtida jogando às cegas. Em décimo primeiro lugar da nossa lista, nós temos aí um jogo chamado Unpacking. Que leva aí uma hora para ser obtida a platina. Unpacking, como é o nome, já entrega. É um jogo basicamente de desempacotar caixas. A nossa protagonista, ela está desempacotando caixas. Enquanto a gente realiza essas ações, a gente vai encontrando objetos marcantes que marcaram a vida da protagonista. Então, ele tem aí um leve teor narrativo. A platina, ela é diretíssima ao ponto, mas demanda que o jogador faça ações específicas envolvendo objetos. Como ligar uma televisão e por aí vai. Então, com o guia, vai agilizar demais a platina. E no menu opções, o jogo permite que você ative uma opção lá, onde ele permite que você coloque qualquer objeto em qualquer lugar. Agilizando bastante a platina. O último jogo da nossa lista é o Mystic Pillars Remastered. É um jogo focado completamente na resolução de puzzles. Ele tem 100 níveis ao todo. E a platina pode ser obtida em apenas uma hora. Mas aqui tem uma pegadinha. Os puzzles, os níveis finais, eles são bem complexos e bem difíceis. Então, essa platina vai levar uma hora se vocês usarem um guia de troféus. Caso contrário, vai aumentar bem mais a duração. Para se obter a platina do jogo, não se deve pular nenhuma cutscene. E nem pular nenhum diálogo. E também tem um troféu chatinho onde você precisa concluir o jogo inteiro. Sem usar 50 restarts no total. Então, usando o guia de platina, ela vai cair sem grandes problemas. Essa foi a nossa lista, galera. Tem 12 joguinhos aí para vocês darem aquele boost maneiríssimo da conta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem o que fazer. Dá aquele like e dá aquela inscrição porque ajuda demais o nosso trabalho. Um beijo e fiquem com Deus.